Olha só, gente, o que que ele traz, né? Malava Jato, 2,9 bilhões de reais, sumiram, né? Passe de mágica, né? Truque de mestre, né? Puf, sumiu. Cadê? Ninguém viu. Aqui, ao desembarcar, vou ler um trechinho da matéria pra vocês. Ao desembarcar em... Ô, Lula! Você tá aí, meu filho? Desculpa. Ô, Raquel, foi sem querer. Ao desembarcar em Curitiba, provavelmente na próxima semana, na próxima quinta-feira, o ministro Luiz Felipe Salomão, que é do CNJ, corregedor-geral, decidido a fazer a correição extraordinária na 13ª Vara Federal da cidade, gloriosa Curitiba, poderá se assustar com o valor total de recursos que a Operação Lava Jato arrecadou, depositou em uma conta bancária, mas aparentemente desapareceu. A bagatela de 2,9 bilhões... Quem que vai sentir falta de 2,3 bilhões de reais? Uma coisa... É uma miséria, né? É um dinheiro de fome. Essa verba, segundo documentos dos processos instaurados a partir da Operação Lava Jato, foi arrecadada ao longo de nove anos, né? Lava Jato, ela depredou o Brasil durante nove anos. É muito tempo, né? De 2014 a 2023, com multas, acordos de leniência, Delações premiadas. Todos esses valores passaram pela conta... O Marcelinho Waller mata a cobra e mostra o pau. E a cobra também, né? Todos esses valores passaram pela conta 0650-005-86404-384-3 do Posto de Atendimento Bancário, PAB, da Caixa Econômica Federal, dentro do Fórum de Justiça Federal de Curitiba. Pelas informações levantadas pelo blog Marcelo Waller, repórter... Viva o Marcelo! Manda um beijo! Por favor, o carinho para o Marcelo Waller aqui, que depois ele vai assistir, eu vou mandar um beijo para ele. Essa conta atingiu um saldo de 3 bilhões de reais. Em setembro de 2022, o valor depositado era de 842 milhões. E, em maio desse ano, ali estavam apenas 32,967 milhões. Para onde será que foi? Para pagar, sei lá. Pagar as viagens aí do Dallagnol, né? O Dallagnol falou que Deus depositou 150 mil reais na conta dele. Já pensou que beleza? Ô, Deus! O meu pix é CondeGustavo, arroba, e arru.com.br. Dá bom, Deus? Por favor, fazia que nem jogador de futebol, não é assim, né? Deus, faz um pix, Deus. Em um documento ao qual o Marcelo teve acesso, nessa conta bancária foram feitos dois depósitos provenientes de acordos assinados com a Braskem. Está tudo registrado aqui bonitinho. Valor de um bilhão e parará. O Debrecht. Esses valores, porém, eram apenas parte do acordado, como descreve o quadro que aqui o Marcelinho teve acesso. Com a Braskem, o total deveria ser pago. Era de 3 bilhões e muitos quebrados. O Debrecht.